Gostei muito. Vamos falar sobre Copa do Mundo? Vamos fechar? É. Bora. Assim, né? A Copa do Mundo é sobre a Copa do Mundo. Copa do Mundo, Brasil serve a Copa do Mundo. Mas isso não é Copa do Mundo, isso é um jogo na Copa do Mundo. Mas tudo bem, vai lá, vai lá. Você acha que o Tite errou ao não convocar o Gabigol? Ele vai fazer falta? Olha, pergunta... Errou. Não posso julgar se isso é erro ou acerto. Podemos... Aliás, não é eu. Acho que ninguém pode dizer isso. Porque não tem como saber disso. Nós podemos falar se ele poderia... Poderia. Se ele deveria ter convocado o Gabigol, isso posso dizer. Na minha opinião, deveria. Se eu convocaria o Gabigol, eu sim convocaria. Agora, o Tite não convocou? Não convocou. Ele tem escolhas. Então, você me pergunta, eu quero beber cerveja. Agora, não. Talvez prefira o vinho. Mas não, cerveja está calor. Não, vinho, porque tem também branco, rosé. Que prefere o quê? Nude ou com a uva. Ele fez uma escolha. E aí, minha seria diferente? Poderia. Mas isso não quer dizer que eu estou certa ou que Tite está errado. Então, um erro. Não podemos dizer que um erro. Mas é uma surpresa para mim, sim. Ele não ter ido para a Copa. Não ter sido convocado. Eu esperava que ele ia ser convocado. Eu esperava que ele merecia ser convocado. Agora, técnico lá que decide. E opta para que ele saiba como vai jogar. Sabe se no posicionamento como ele é. Qualquer vez. Tem jogadores lá suficientes. Tem outras características. Que ele preferia. Não tem vaga para todo mundo. Com 23, eu ia entender. Com 26, já acho que ele deveria estar. Com 26, já acho que ele deveria estar.